Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 4 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Aos 45 do segundo tempo, o Senado aprova a medida provisória contra fraudes no INSS. Mudanças na carteira de habilitação. Presidente Bolsonaro vai pessoalmente à Câmara entregar projeto que muda regras para motoristas. E começam hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Vem aí mudanças para os motoristas. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje à Câmara entregar projeto de lei que altera regras na Carteira Nacional de Habilitação. A Luana Kárens está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Luana, bom dia para você. O que deve mudar? Olá, Carla, bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, a proposta que será apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro aumenta de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Outra mudança está no número de pontos necessários para que o motorista perca a carteira. Atualmente, é necessário ter 20 pontos em infrações para que a carteira seja suspensa. A proposta é que essa pontuação dobre e passe a ser de 40 pontos. O presidente, segundo a sua agenda, vai pessoalmente à Câmara dos Deputados entregar o projeto de lei ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Antes disso, o presidente Bolsonaro participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega de credenciais a embaixadores estrangeiros. Essa entrega de cartas credenciais torna oficial a atuação desses diplomatas aqui no Brasil. Bom, e na parte da tarde, o presidente Bolsonaro participa de mais uma reunião do Conselho de Governo. O grupo, formado por todos os ministros de Estado, discute medidas a serem postas em prática e avalia ações já tomadas pelo governo federal. E hoje de manhã, o presidente Bolsonaro começou o dia cedinho, participando da cerimônia de achamento da bandeira no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Pelo menos uma vez por semana, o presidente costuma prestigiar essa atividade. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação. E olha, estudantes já podem se inscrever a partir de hoje no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Vamos então até São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Sabe aquela sensação de friozinho na barriga, Carla? Pois é, justamente com ela que os estudantes que querem conquistar uma vaga nas instituições públicas de ensino vão ter de conviver durante esta semana. De segunda até sexta-feira, eles devem fazer as inscrições no sistema de seleção unificado, o SISU, para as vagas do segundo semestre. O sistema é dinâmico. As notas de corte são atualizadas todos os dias e os estudantes podem se inscrever em até dois cursos. Daí, atenção. A segunda etapa de 2019 tem a maior oferta de vagas, de cursos e também de instituições participantes para o período desde que esse programa começou. A boa notícia é que isso significa mais oportunidades para quem tem aquele velho sonho de conquistar um diploma universitário em uma universidade pública. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Raíssa Lopes. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018 e não ter zerado a redação. Ao todo, serão ofertadas mais de 59 mil vagas em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. Os números são os maiores para o segundo semestre desde que o programa começou, em 2010. Os cursos com mais vagas são a Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais oportunidades para os estudantes. Segundo o secretário de Educação Superior, o SISU é uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades sociais no país. A educação é o pilar para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades sociais. São mais de 3,5 bilhões de alunos concorrendo nesse processo. Muitos deles, a família, não tem nem educação superior. Então, ali, a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas. Olha, Carla, os resultados do SISU saem na próxima segunda-feira, dia 10. E as matrículas devem ser feitas entre 12 e 17 deste mês. Quem não for aprovado na primeira fase pode entrar na lista de espera. E as inscrições para isso vão entre os dias 11 e 17 de junho. As inscrições devem ser feitas apenas pelo sistema do SISU na internet. Carla. Obrigada, Ricardo. Está dado o recado, então. Bom trabalho aí para você. O Senado aprovou ontem à noite a medida provisória que combate fraudes na Previdência, faltando poucas horas para o fim do prazo. A repórter Selma Dias tem os detalhes desse e de outros assuntos que estão na pauta do Congresso. Oi, Selma. Bom dia. Foi uma segunda-feira atípica lá no Senado, né? Oi, Carla. Bom dia a você e a quem nos assiste. Isso mesmo. Viu casa cheia lá no Senado. A MP que combate fraudes no INSS foi aprovada com 55 votos. E apenas 12 senadores votaram aí contra essa matéria que seguiu, então, para a sanção presidencial. Ela já é considerada ali uma mini-reforma da Previdência porque traz, né, a previsão de economia de 10 bilhões de reais por ano com a revisão dos benefícios dos segurados e também a restrição do pagamento de auxílio-reclusão apenas a presos em regime fechado. Era uma medida importante para o governo, por isso o presidente Jair Bolsonaro agradeceu pessoalmente o esforço concentrado dos senadores. E aí, com a votação de ontem, o Congresso concluiu a análise das MPs que estavam prestes a perder a validade e o foco volta novamente, então, para a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar lá na Câmara hoje à tarde falando sobre os impactos financeiros e econômicos da proposta e tem a previsão também de o relator concluir até quinta-feira a análise das emendas apresentadas e trazer para a gente o relatório final tão aguardado aí que ele prometeu entregar até o dia 15 deste mês. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Todas as campanhas de vacinação destinadas a crianças menores de 2 anos vêm registrando queda desde 2011. Vamos, então, até a nossa redação no Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi, Marcelo, essa resistência dos pais em levar os filhos para vacinar preocupa não só o governo, mas toda a sociedade, né? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todo mundo. A preocupação do governo é válida, vacinação é medida de saúde pública e os estudos provam que quando existe baixa cobertura vacinal, é grande o risco de reintrodução de doenças já eliminadas no país, como aconteceu com o sarampo e a poliomielite. Atualmente, 19 vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação, abrangendo todas as faixas etárias, do recém-nascido ao idoso. Das oito vacinas principais indicadas a bebês, sete têm índice de imunização abaixo da meta do Ministério da Saúde. Os dados são do Programa Nacional de Imunizações, que é a principal estratégia de prevenção na saúde do país. Apenas a BCG alcançou a meta. De acordo com o Ministério da Saúde, a resistência à vacinação é um dos motivos para o resultado abaixo do esperado. Uma grande preocupação, já que a vacinação evita que uma doença se espalhe, causando sequelas e mortes por doenças transmissíveis e prejudicando a qualidade de vida para toda a população. Carla? É isso, Marcelo. Obrigada pelo seu recado. Bom trabalho para você. Jovens com menos de 16 anos só vão poder viajar sozinhos com autorização judicial. Antes, a exigência era para menores de 12 anos. A alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente foi feita para dar mais segurança aos filhos e aos pais. Maria Fernanda tem 14 anos e está viajando pela primeira vez sozinha. Vai para a casa da avó em Minas Gerais. Está segura, tranquila. Para embarcar a filha, Carliene teve que pegar autorização no Juizado de Menores da Rodoviária. Isso é muito bom, porque a gente tem uma certa segurança com nossos filhos. A partir de agora, menores de 16 anos vão precisar de autorização judicial para viajar sozinhos dentro do Brasil. A alteração no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente proibiu que esses adolescentes façam viagens interestaduais sozinhos e sem autorização dos pais ou responsáveis. A medida vale para quem vai de ônibus, barco ou avião. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para os pais, mas é uma forma de a gente garantir segurança aos adolescentes entre 12 e 16 anos. Para tirar a autorização, basta ir a uma vara da infância ou mesmo no Juizado de Menores que ficam nas rodoviárias. Os pais ou responsáveis devem levar os documentos originais com fotos, além do comprovante de residência. A autorização é de graça. E daqui a pouco, a comitiva brasileira liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, vai visitar o Centro Espacial de Curru, na Guiana Francesa. A intenção é conhecer a experiência do país vizinho nessa área e trazer ideias que possam ser implementadas aqui no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O projeto brasileiro contém três fases e quem explica para a gente agora é o ministro Marcos Pontes. A primeira é a assinatura e aprovação do Acordo de Salvaguardas com os Estados Unidos no Congresso Nacional. Aí, uma vez aprovado, a gente passa para a segunda fase, que é toda a análise de planos de negócios locais e trazer também alguns expertos para nos ajudar a montar um plano de desenvolvimento econômico e social aqui da região. A terceira fase é a execução. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos, então, ao nosso mapa. Será que a chuva vai dar uma trégua? Vamos dar uma olhadinha, então, olha só. Em Manaus, parece que não. Manaus, pancadas de chuva na parte da tarde. Em Cuiabá, o céu está parcialmente nublado. Em Salvador, pode chover. Em Belo Horizonte, o tempo também está nublado. E em Florianópolis, chuvas isoladas. Agora, as temperaturas mínimas e máximas. A gente troca o mapa aqui agora, olha só. São Paulo, mínima de 14, máxima de 18 graus, 60% de possibilidade de chuva. Rio Branco, mínima de 20, máxima de 29 graus. Nós temos 5% de possibilidade de chuva. E aqui em Brasília, mínima de 17, máxima de 27 graus, com 5% de possibilidade de chuva. A partir de 25 de junho, vão estar abertas as inscrições para o processo seletivo do FIES para financiamento em bancos públicos e do PFIES para bancos privados. E para concorrer em qualquer das modalidades, é necessário que o candidato tenha participado do Enem, a partir de 2010, que tenha nota média igual ou superior a 450 pontos e obtido nota acima de zero na redação. As inscrições só podem ser feitas pela internet e vão até 1º de julho. E que tal usar espaços livres nas cidades para o cultivo de hortas? A chamada agricultura urbana vem crescendo cada vez mais nas cidades brasileiras. E é uma oportunidade para aumentar a produção de alimentos e também fortalecer os laços na comunidade. Esta horta comunitária fica em área residencial do Guará, a 15 quilômetros de Brasília. O terreno é do governo do Distrito Federal, que também oferece assistência técnica, adubos, sementes e ferramentas. Quando o consumidor, ele mesmo produz o próprio alimento, sai um custo quase de graça para ele. Então, assim, no mundo inteiro as pessoas têm observado que elas conseguem consumir um alimento com melhor qualidade e a um custo mais baixo. A horta tem 2.500 metros quadrados, espaço suficiente para o cultivo de mais de 100 qualidades de hortaliças e ervas medicinais. Os produtos são compartilhados entre 160 famílias e uma parte ainda vai para escolas públicas, orfanatos e asilos. Duas vezes por mês, as famílias se reúnem para a colheita. Cada uma leva para casa uma cesta como essa. Existe também a preocupação com a sustentabilidade. O que sobra vai para a compostagem e vira adubo natural. A água utilizada vem de um poço artesiano, mas a ideia é, em breve, coletar a água da chuva. Ter uma produção comunitária, socialização, bem-estar, saúde, falar de sustentabilidade. E tem tanto espaço vazio, que é espaço público, que a gente poderia estar usando justamente para fomentar a agricultura urbana. O Nicodemus é quem, com toda a sua vivência, tira dúvidas sobre as ervas medicinais. Ele ainda aproveita para se divertir com o neto Manuel, de dois anos. Está passando para ele já o gosto pela horta, pela natureza. Se deixaram que ia colher tudo. Verdura, tomate, né? Tomate. É isso aí, por hoje é só. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima terça e a gente se vê amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau. Tchau. Tchau.